Fala galera, tudo certo? O vídeo que a gente vai assistir hoje é do canal Gamer Aleatório O nome do vídeo é Quando Tem Uma Sincronia Perfeita na Live Lembrando que aqui no canal sai todos os dias react às 14 horas E às vezes sai também dois react quando sai é no final de semana e é às 19 horas E é isso aí então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Quando Tem Uma Sincronia Perfeita na Live A gente não tem uso para dispositivos como esses, mas você Porra é essa? Vocês estão plantando maconha aqui, véi Ah, cara de pau, véi Essa proquenia-alvo, comumente conhecida como Araponga da Amazônia Possui o título do pássaro mais barulhento do mundo Este é o som ensurdecedor que ele emite na hora de chamar uma fêmea Esse é o som ensurdecedor que ele emite É esse o barulho que ele emite Não sabe para mim que eu sou teu fã, muito obrigado Gousaram na minha cara Ele não tem como não perceber, né? Não tem Nossa, eu vou pegar um mais quatro Sabe o que eu vou fazer com o Cap? Que trouxa Mano, eu vou colocar, velho, oitocentos reais que esse gráfico vai descer, véi Eu vou colocar, mano Vamos lá O gráfico tem que estar ali quando chegar na parte vermelha Tem que estar abaixo daquela linha de oitocentos que eu coloquei ali, mano Meu Deus vai me abençoar Não, não sobe, não, não sobe Desce, desce Desce mais, por favor Desce mais, véi Meu Deus Isso Isso Isso, mano Ganhei 1400 conto, velho Nesse vídeo aqui tem tanta boca amaldiçoada Que eu resolvi colocar uma boca abençoada para vocês verem também Para você que não estava entendendo nada do que foi aquilo Eu vou explicar para vocês Naquele momento eu estava usando a Binomo Que é uma plataforma de transações financeiras Para usar a Binomo é muito simples, rapaziada Basta vocês clicarem no primeiro link da descrição Criar a conta de vocês gratuitamente E fazer seu primeiro depósito de pelo menos 200 reais, demorou? Esses 200 reais que você vai usar lá para colocar na tabela Resumindo de uma forma bem simples, rapaziada Tudo que vocês têm que fazer é prever se o gráfico vai subir ou não Ó, esse aqui ele está lá embaixo O que eu pensei? Bom, se ele está lá embaixo, talvez ele suba Claro que ele pode descer também Mas como está muito lá embaixo, eu espero que ele suba Então eu coloquei ali que quando chegar meio dia e 57 O gráfico vai estar acima daquela linha Que eu coloquei 800 reais ali Vamos torcer Boa! Isso! Ah não, é muito cagado Isso! Isso, moleque! Mais 1.400 reais E se você clicar no link da descrição agora mesmo Você ainda vai ganhar uma grana na sua conta de demonstração Para poder treinar por lá Então segue essa dica aí para você que quer fazer um dinheirinho Eu mesmo estou me dando muito bem, mano Daqui a pouco nem vou estar postando vídeo mais para o YouTube Vou trabalhar só na binoma agora Não está, não tem como voltar E ó, você vê que os caras é ligeiro A transmissão ontem A gente viu que estava badara Não sei o que A transmissão de COD Me deixou Fui falar Caralho, mano Eu ia falar que não teve mais tanto problema de som De lag De tela preta Caralho, mano Melhor uma pedra na mão do que duas nos rins Caralho Pesado Caralho Essa aí foi pica Aí eu estou passando aqui Nasce o maluco O maluco me virando de lado Dá uma soca Ah Nunca joguei isso Mas eu queria jogar Parece muito bom Dá para prever o futuro às vezes, cara A gente está em 1h15 de live E eu não fiz nenhuma missão principal Fiz duas secundárias E o jogo crashou quatro vezes Quatro vezes Tô noção A gente precisa de apoio Cinco vezes Cinco vezes Nossa Eu preciso mijar, gente Calma aí Calma aí É, foi o que eu falei Calma aí Não, vai reviver não, cara Tá maluco E o bambu Ah, não A xilharia na nossa cabeça Tem que beitar, maluco Você não senta, toma Calma aí Calma aí Que legal Que legal É aquele que tem que viver numa floresta puta Merda Filha da puta Mano, que susto do caralho Foi muito certinho isso, caralho Break them Very good, very good, man I very like your sing Very nice Very good, man I know that Ele gravou, ele gravou Ele, pô, eu sei disso A casa de John assaltado Os ladrões roubam Um de seus bens mais valiosos Enfurecido, John acha que o crime foi praticado por alguém que ele conhece E que ele Quero o termônio Matando Estripando Eu quero Quer mesmo? Não quero nada Caraca O cara falou agora, assistiu a fila Não tinha nem me ligado Eu tô usando trilho de trem, velho Eu vou morrer É sério, tem trem nesse jogo Meu Eu falei que já Clipa, clipe manda pro gamer aleatório Ó, foi Fala então galera Esse foi o nosso react de hoje Uma sincronia melhor que a outra O canal gamer aleatório Ele pega uns vídeos bem aleatórios E fica muito legal, cara Muito bom de assistir Quiserem dar uma chegada lá no canal deles O link tá aí na descrição do meu vídeo E é isso aí então galera Pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou